Lelele lele lelele lelelele, lelele lelele, leleleleleta Lelele lele lele lelele, leleleleleleleá Pesinau parou, busan, motorista não parou E o que estava na tensão, que todo mundo acelerou Se fosse jovem formosa, com certeza ia parar Só que eu cresci ou você goza, não quero me agitar Fui atravessar a rua, o motorista não entrou O sinal tava fechado, mesmo assim me afestou Motorista dormindo, me deixei atravessar Pois pensei que a vida sempre estará no meu lugar Pra quem me chama de pé, é mais quem chama de gajá Pra quem não me travessar, só vou feio me soltar E todos têm seu direito, aprenda a respeitar O trabalho de uma vida, levando o cara que está E todos têm seu direito, aprenda a respeitar O trabalho de uma vida, levando o cara que está E o meu povo dividido Atira, mata, é inimigo Longe fica a esperança de ver tudo mudar